O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signus Love Oficial e eu fui! Horóscopo do dia, eu sou o Maicon e você está no Signus Love Oficial, o seu canal de horóscopo, zodíaco e muita informação sobre o seu signo no YouTube. Você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes? A partir de agora, iremos falar para você o seu horóscopo diário completo para o dia de hoje. Signus Love Oficial, curta, compartilhe, se inscreva no canal. O dia começa influenciado pela lua em Touro, que chega em ótimo aspecto com Júpiter e Capricórnio, indicando dia de interiorização, necessidade de distanciar-se da vida social movimentada. Ou seja, é um dia para você pensar na vida. Vamos ao horóscopo do dia para todos os signos. Horóscopo para hoje, Ares, 21 do 3 a 20 do 4. Evite se expor demais hoje para não atrair confusões. Aproveite para curtir os filhos ou atividades que proporcionam prazer. Em breve, perspectivas futuras ficaram mais amplas. Foque no que você poderá fazer nesse instante, para se sentir feliz, sem depender de ninguém. Ótimo dia para programas culturais. Um bate e volta a algum lugar bonito. Horóscopo de hoje para Touro, 21 do 4 a 20 do 5. Aproveite para se fortalecer interiormente e curtir o carinho da família e ficar mais tempo em casa. Sonhos, lembranças e assuntos do coração estarão presentes na data de hoje. Acolha os sentimentos e pense nas mudanças que deseja para esse ano. Fortalecer a fé e a confiança no futuro faz bem para a alma. Planos da vida íntima e nova, associação profissional, trarão motivação para você, Taurino. Horóscopo para hoje, Gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6. Dia gostoso para ler, ficar dentro dos conhecimentos e acontecimentos e pensar no futuro. Talvez você não queira se envolver com assuntos dos amigos e prefira resolver as próprias dúvidas do que as dos outros, Geminiano. A passagem de Saturno por Plutão provocará mudanças e trará respostas existenciais. Evite circular por lugares que você não conhece ou deslocamentos complicados, Geminiano. Horóscopo para hoje, signo de Câncer, 21 do 6 a 22 do 7. Saturno e Plutão poderão abalar a relação íntima ou transformar os padrões estabelecidos, Cânceriano. Mudanças na maneira de se relacionar valores e acertos financeiros serão os assuntos principais no dia de hoje. Não será bom fazer compras nem decidir investimentos. Um banho de realidade mudará atitudes positivamente. Cuide do corpo, da saúde e do seu equilíbrio. Horóscopo para o dia de hoje. Leão, lua em seu signo, inspirará a cuidar dos pessoais de saúde, Leonino. Aproveite para organizar a agenda da semana e incluir atividades que promovam o maior bem-estar. Talvez você resolva parar de fumar. Começar uma dieta ou um programa de exercícios, viagem com familiares também será uma ótima opção para revigorar a energia e a alma. Hora de criar novos projetos e reinventar a vida, Leonino. Horóscopo para o dia de hoje. Signo de Virgem. 23 de 8 a 22 de 9. Ceda a preguiça, relaxe e distância. Aproveite o dia de hoje para recarregar as baterias e sonhar com as mudanças que você deseja. Talvez precise fazer algum conserto na casa e organizar ideias. de um projeto autoral. Há dias, preocupações para a próxima semana. Hoje é melhor não fazer nada que roube o sossego. Poder pessoal e paixão em alta, Virgiliano. Eu sou o Maicon, signos Love Oficial. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual o seu signo? Deixe nos comentários. Temos vários artigos para todos os signos do Zodíaco. Quer participar do grupo do WhatsApp? Signo horóscopo. Muito bate-papo, descontração. Tudo sobre o Zodíaco. Nesse vídeo, primeiro comentar o teu link. Clique e participe. É grátis. Não paga nada. Horóscopo do dia de hoje para Libra. 23 do 9 a 22 do 10 renove. Estruturas, hábitos e sentimentos. Esse será o novo nascimento para você, Libriano. Antigos padrões serão transformados, abrindo espaço para a construção do futuro em bases mais sólidas, Libriano. Aproveite a segunda para conversar com a família sobre novos planos. Esclareça as dúvidas com parceiros. Pesquise cursos. Amplie as comunicações. Os dois caminhos se abrirão para você hoje, Libriano. Horóscopo para o dia de hoje. Escorpião. 23 do 10 a 21 do 11. Converse com o irmão. Trarão soluções práticas para viabilizar novos projetos. Hoje, harmonize relações familiares e crie um ambiente carinhoso ao seu redor. Decisões sobre o futuro envolverão empreendimentos financeiros, visão comercial e estudos. Bom também para divulgar o trabalho com maior amplitude. Negociações, acordos e transformações comerciais positivas. Poderão acontecer no dia de hoje para você de escorpião. Horóscopo para o dia de hoje. Sagitário. 22 do 11 a 21 do 12. Caminhos de crescimento financeiros e investimentos ficarão claros e poderão envolver parceiros fora ou viagem. Segundo a cara, boas notícias de longe. Convites e oportunidades. Com Marte em seu signo. Decisões ousadas abrirão portas para conquistas. Hora de partir para a ação. Quebrar restrições e alargar os horizontes. Sucesso nos empreendimentos. Sargitariano. Horóscopo para o dia de hoje. Capricórnio 22 do 12 a 20 do 1. Algo maior desenhará para o futuro com o Sol e Mercúrio, Saturno e Plutão. Juntos em seu signo. O dia de hoje iluminará mudanças e planos de longo prazo. Você encontrará soluções para conciliar várias áreas na sua vida. A vida tanto amorosa quanto profissional. Parceria no negócio será promessa de estabilidade e crescimento financeiro. Hora de cuidar das posses e valorizar o seu patrimônio canceriano. Horóscopo para o dia de hoje. Signo aquário. 21 do 1 a 19 do 2. Carinho dos amigos e companheiros no amor trarão alegria nesse domingo. Hora de somar forças e realizar sonhos no casamento. Se estiver só, uma amizade poderá se transformar em romance. Espere por muitas emoções com a lua na área afetiva. Os sonhos trarão revelações e dicas sobre os caminhos a seguir. Hora de cultivar a serenidade. O afeto é a alegria e a confiança no futuro aquariano. Vênus, esse é o signo. Atrairá novos relacionamentos. Se estiver só, brilhe e encante aquariano. Horóscopo para o dia de hoje. Signo é peixes. 20 do 2 a 20 do 3. Firma amizade e fortaleza a posição no novo grupo. Mudanças no ambiente social serão esperadas nesses dias. Aproveite para fazer coisas de rotinas e manter a saúde equilibrada. Bom também para acertar as contas e planejar investimentos futuros. Novo empreendimento será atrativo. Fique esperto e peixiniano. Renove conselhos e espere por conquistas na carreira em breve. Eu sou o Mai com o signos logo oficial. Youtube, Facebook e Instagram. Siga na rede social os nossos canais. Fique atento a tudo sobre signo e horóscopo. Quer participar do grupo do WhatsApp? Signo horóscopo. Muito bate-papos contra a ação. Nesse vídeo, primeiro comentário o teu link. Clique e participe. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no Youtube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!